Renato, seu belo homem de estatura acima da média, por que eu devo mudar meu atual provedor de internet pra desktop? Só porque eles apoiam o sexto round? Vamos lá, em primeiro lugar, eles são uma empresa grande, listada na Bolsa, com valor de mercado acima de um bilhão de reais. Isso dedicados a uma região específica do Brasil, o litoral e o interior de São Paulo. Se você mora aqui, no berço, no território deles, não tem nada melhor. A prova disso é que só aqui são mais de um milhão de clientes espalhados por 180 cidades, e eles elegeram a desktop como a melhor internet de todo o estado de São Paulo. Você não vai encontrar outra internet 100% fibra ótica, entregando 200 mega a 79 reais e 99 por mês. Muito menos 1 giga com Wi-Fi 6, que é a tecnologia mais moderna e de melhor desempenho, a partir de 125 reais. Então é muito simples, você estaria migrando pra algo melhor e mais barato. Se te convenci, o link pra desktop tá na descrição e no comentário fixado. Se não te convenci, calma, temos tempo. A cada semana vou trazer uma vantagem de ser cliente desktop. Vocês vão ver que é bem diferente. Beleza? Vamos pra resenha. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas pra vocês. Por que será que Jorge Sampier se aposentou com 32 anos, no auge físico e técnico, justamente depois da sua luta mais difícil e controversa como campeão? E por que ele quebrou essa aposentadoria justamente pra enfrentar o Michael Bisping, um dos campeões mais vencíveis de todos os tempos? Por que John Jones levou 3 anos e 1 mês pra finalmente fazer a transição pro peso pesado, quando sempre treinou com atletas desse peso e só fez no timing certo? E por que ele tá adiantando muitos meses antes que vai enfrentar Steve Mjotic e parar? Não tem o mínimo interesse de dar a oportunidade pro jovem Tom Aspen. Por que o adversário escolhido pelo Anderson Silva após as duas derrotas pro Chris Weidman foi o Nick Dias, que nem peso médio era? Por que Conor McGregor, após perder pra Floyd Mayweather e Habib Nurmagomedov, resolveu pinçar o jamorimbum do Donald Cerrone? Por que Camaro Usman se declarou lesionado quando o Dana White ofereceu a luta contra a chave Catrachmonov e no dia seguinte, em seu podcast, desafiou o Dustin Poirier? Finalmente, por que Israel Adesanya, que sempre sonhou em ser duplo campeão, sempre alimentou a rivalidade com o John Jones, dizia que seu objetivo no esporte era evoluir pra pegá-lo na categoria de cima, quando recebeu o passe expresso do Alex Poitain pra tentar o duplo campeonato, meteu um constrangedor não obrigado. A gente pode sapatear aqui o quanto for, dizer que é perfeccionismo de um, lesão do outro, resolução de problemas pessoais, projeto de ganho de peso, etc, etc. Quando, na verdade, a resposta pra todas essas perguntas é medo de perder. E vocês viram que só citei lenda do esporte, só múltiplo campeão que foi pelo menos top 3 do mundo peso por peso. Eu tava lendo outro dia uma entrevista do Lewis Hamilton, e ele, um dos maiores, se não o maior piloto da história, dizia com todas as palavras que uma ou duas corridas ruins são suficientes pra ele se achar um merda. O nosso esporte é exatamente o que vimos depois do José Aldo nocautear o Jeremy Stephens e desabar no choro. Porque depois daquelas duas derrotas contundentes pro Max Holloway, até ele começou a ter a tal síndrome do impostor, duvidar de si mesmo. Acontece o seguinte, esses caras são tão competitivos, mas tão competitivos, que a derrota fere mortalmente. Quando tá indo tudo bem, eles são o martelo e não o prego, tão no auge, a fase tá boa, beleza. Mas quando aparece alguém melhor ou envelhecem, é quase uma sensação de morte. A Rhonda Rousey abandonou o MMA com 29 anos. Ela preferiu nunca mais pisar no evento do UFC do que perder de novo. E o que acontece na maioria das vezes é que os atletas têm uma repulsa, um medo tão grande da derrota, as sensações e consequências que ela traz, que na iminência dela paralisam. Aí quando a dúvida se instala e a confiança diminui, começa o sapateado. Veja bem, não vou tá pronto nessa ou naquela data. Veja bem, prefiro o adversário X ou Y. É por isso que Charles Dubronx e Michael Bisping são campeões muito fora da curva, as grandes exceções do esporte. O primeiro, Charles, foi campeão na 28ª luta dentro do UFC, depois de 10 derrotas, 4 nocautes e 4 finalizações sofridas. O segundo levou 26 rodadas, precisou ser derrotado 7 vezes até vestir o cinturão. Acreditem, é muito raro atletas tão competitivos suportarem essa montanha-russa de emoções. Ou seja, prevalecerem depois de tanta dúvida, desesperança, frustração. O mais normal, pelo menos no MMA, é subir e descer. São pouquíssimos os que sobem de novo. E na maioria das vezes não é por falta de capacidade física, é a guerra mental mesmo. Entra o complexo de inferioridade, a síndrome do impostor, como já falei, etc, etc. Também é bem comum esse medo se instalar quando o cidadão tá no topo. Vocês sabem, a frequência diminui, lesões e doenças aparecem, começam a encrencar com datas, com desafiantes. É o famoso sentar em cima do cinturão. Você já se questionou se a lesão de um campeão era lesão mesmo? Ou se era a tentativa de forçar aquele desafiante número 1 cascudo fazer outra luta e, de repente, cair do cavalo? Vocês acham que valendo tanto dinheiro esse tipo de tática não existe? Eu tenho certeza que existe. E a raiz da situação é o mesmo. O medo de perder, ser dominado, envergonhado. Talvez, no nosso cérebro primitivo, a derrota nos tempos modernos funciona como a morte no passado. Aí, o instinto de sobrevivência entra como mecanismo de defesa. Não sei. Mas, pegando esse gancho, tava pensando aqui sobre o caso do Poitain. Vocês já notaram que, antes de toda a luta, ele fala abertamente sobre a possibilidade da derrota? Claro, ele tá confiante, dedicou, quer vencer, mas aceita que a derrota é uma parte absolutamente normal dessa profissão. E olha que, do ponto de vista promocional, nem é uma boa ideia, antes da luta, botar o pé no chão, se mostrar vulnerável, porque o fã gosta de idealizar, imaginar super-herói. Eu mesmo confesso que fiquei cagado ouvindo o Poitain dizer com toda a calma que, se perdesse a segunda luta pro Iri Prorasca, pediria a trilogia pro PPV de novembro. Nota aí, a partir de agora, como ele sempre aborda esse assunto com certa tranquilidade. É porque Poitain não é tão competitivo quanto os outros? Claro que não. Um bicho desses odeia perder até para o ímpar. A derrota vai machucar tanto quanto ou até mais, mas não paralisa. E se pararmos pra pensar, Poitain é um desses campeões raros, do patamar de Charles Dubronx e Michael Bispo. Porque ele perdeu sete lutas no kickboxing, foi nocauteado duas vezes, no MMA estreou finalizado pelo Kemuel Ottoni, e com 36 anos foi brutalmente nocauteado pelo Israel Adesanya. Se o medo de perder o paralisasse, ele não teria topado o Jamblarovic na categoria de cima dois meses e meio depois de ser nocauteado pelo Izzy. Não teria aceitado como campeão o Iri Prorasca no UFC 303 com 15 dias de preparo, muito menos o de Amauryu no UFC 300. Nem teria estreado no UFC dois meses depois da derrota pro Artem Vahitov no Glory. Mas é justamente esse desapego, o desprendimento, que possibilitou uma ascensão tão rápida, meteórica, possibilitou que ele assumisse tantos riscos. É claro que o Poatan tem sua vaidade, ego, como todo mundo, só não parece ser refém dele. Em outras palavras, ele teme a derrota, se prepara da melhor forma possível por isso, mas se acontecer, ele não morre. Essa constatação deveria tranquilizar bastante os fãs, porque se o Poatan, porventura, perder pro Ankala Eve, o Tom Aspen ou qualquer outro na próxima rodada, não é o fim do mundo, não haverá aquele abismo emocional, o luto incapacitante. É simples, enquanto houver a condição física, ele vai seguir treinando todo dia e tentando. Esse é um daqueles conceitos muito simples de entender, mas muito difíceis de executar. Então, sim, nesse esporte tão complexo, com tantas variáveis, estar em paz com a derrota, não ser devorado por ela, é um superpoder. E, claro, essa é apenas a minha leitura da situação, os meus dois centavos. Vocês concordam que tratar a derrota com tanta naturalidade, intimidade, e não como um bicho de sete cabeças, ajuda na higiene mental do lutador? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para a gente seguir sendo recomendado pelo algoritmo do YouTube. E não perde a última resenha do canal, que foi sobre Diego Lopes vs. Jan Silva, o clássico Brasil vs. México. É isso mesmo? Clica no link aqui do lado para entender. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.